Oi pessoal, tudo bom? Hoje é meu aniversário, então estou indo comemorar, claro, não somente comemorar aniversário, mas hoje, esse ano, né, quer dizer, eu decidi comemorar e eu estou indo num lugar chamado Medieval Times, onde tem um show, assim, da época medieval, com gladiadores e tudo mais, e também tem um jantar, e eu vou gravar tudo pra vocês, eu espero que seja muito divertido, vamos lá? Entramos aqui, ó, com uma porta meio bonita. E eu acho que agora estamos esperando aqui abrir os portões. Bom, aqui tem umas lojinhas, ó, aí tem vários acessórios. Pachadas e tudo bem lá, essa ali também tem mais acessórios, ó, tem chapéus. Ó, tem algumas peusinhas aqui também. Tipo, lembrancinha, né? Coroas que vai colocar no cabelo. Ó, fadinhas. Tem um bar aqui também, ó, se quiser pegar uma bebida. Ali tem umas espadas. E é isso, agora vamos esperar. Desculpa, lembrancinha. MENGUAVE! ... ... ... ... Pronto, agora estamos dentro, já sentados, olha essa arena. Aí aqui ó, é onde fica a mesa, onde nós vamos comer, isso aqui é uma jarra de sopa, que ela falou para não mexer porque está quente, o pessoal ainda está sentando, então são lugares assim, azul, vermelho, verde, preto e branco, amarelo, a gente pegou aqui nesse lugarzinho, porque não é lá muito favorável, mas está bom. Estamos sentados, só que a galera aqui em cima, é isso gente, agora vamos esperar, ver se é como é que se chama. E a primeira coisa servida foi uma sopa de tomate, não sei se dá para ver, olha só, uma sopa de tomate, está bem líquida, vamos ver se é gostosa. Mais ou menos, não é muito meu favorito. E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. . 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 In myth and in legend, the knight and the horse are forever linked. Few things are held in such great esteem by the medieval warrior than a stunned horse who possesses the bold courage of his master and the quiet strength of his ancestors. . 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 Amém. Eu acho que eles tinham luzes. Eles tinham luzes. E o que eles tinham luzes? E eles tinham luz de luz. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?